A Andreia é a única mulher dessa vida? Não, eu tive algumas namoradas antes. Não, cara, calma aí. Mas hoje, ela é a mulher dessa vida. A única. Eu duvido. Dona Luzia, conta pra gente que tem outra mulher na vida desse homem, cara. Conta pra gente, Dona Luzia. O Enrique, pra mim, ele é sinônimo, é e foi, sinônimo de guerreiro. Ele, até hoje, ele ainda corre atrás de seus sonhos, dando o seu melhor. Pra conquistar a medalha olímpica, ele treinava sob sol, sob chuva, calor, frio, consciente, cansado, indisposto e nunca desistia, né? Ele sabia que tinha que ter um diferencial. Quando ele fez pra disputar um título, ele tava com uma desipela no braço direito e, sabe, muito inflamado, com febre, e ele foi e caía, levantava e conseguiu o título. E, então, por isso, além de meu filho, o amor de mãe que eu tenho, eu tenho muita admiração e respeito por ele. É, minha mãe, Dona Luzia, se eu sou o que eu sou hoje, é muita coisa dela. Minha mãe foi uma guerreira, né? Meu pai, com certeza, também. Mas a minha mãe foi uma pessoa que ela... Todos os nossos... Todos os nossos... Somos em seis. Todos os seis filhos tiveram... Tem muito sucesso na sua... Não, calma que tem bastante mensagem ainda, mas... Não, eu sei o que eu tô falando. Eu não sei, mas... Mas eu tô falando, minha mãe foi... Se eu tô no judô, teve um momento da minha fase, dos 14 anos... Dos meus 14 aos meus 18 anos, eu trabalhei de servente de pedreiro. Sim. Né? Então, aí você começa a ficar... É... Adolescente, então você acha que já pá, né? Já vai mandar na vida. É, então é aquele jeito. E aí eu pegava e falava pra ela que não queria mais treinar judô. Queria sair. Você queria desistir. Queria desistir, porque talvez... Porque eu tinha começado muito cedo, né, Léo? E aí, acho que... Né? E eu sempre fui um... É um atleta que nunca tive grandes resultados. Na minha primeira infância e na minha fase da adolescência. Sempre perdia, Léo. E aí, porra, a dona Luzia não tinha conversa, meu. Tinha momentos, né? Você vê hoje a história que... De tudo que eu fiz, né? A história fica bonita. Persistência. Não, mas... Quase desistir. É, e aí... Perdeu muitas vezes. E a mãe... Chegou o momento, minha mãe... Eu apanhei pra treinar. Não tinha conversa. Caraca, apanhou pra treinar? Apanhava. Você quer que é mais aqui? Quem manda aqui na casa sou eu. Aqui é as minhas regras. Não interessa se é isso ou aquilo. Aqui, você vai viver aqui, é desse jeito. E, ó... Sentada. Vai treinar. Que isso, dona Luzia. Obrigado por participar. Todo mundo que participou. E, ó... A bola ajuda. Ele tem que dividir no meio de que tá metado. É... Porra. Família é isso aí. Minha família, acho que... É o Alicerce. Minhas irmãs, meus cunhados. Eu não sei, né... Em relação às outras famílias. Claro que a gente sabe. Mas a gente tem uma coisa muito legal na nossa família. Que é assim, o sucesso de um é o sucesso de todos.